Olá, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo e é o segundo maior transplantador, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O Registro Brasileiro de Transplantes apontou que, de janeiro a março deste ano, houve um aumento no número de doadores de órgãos e, claro, na quantidade de transplantes realizados. Mesmo assim, a lista de espera ainda é longa, cerca de 35 mil pessoas. No Cidadania de hoje, vamos conversar com a médica Daniela Salomão, coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes. É uma boa notícia, né, de que houve um aumento de doadores e, consequentemente, dos transplantes. Mas essa questão da lista, né, essa lista ainda é longa ou ela está dentro dos padrões internacionais? Bom, ela está dentro dos padrões internacionais, né. O órgão para transplante hoje no mundo todo é raro, é precioso e a demanda está cada vez maior para esse tipo de procedimento, né, dentro da área da saúde. O Brasil tem uma lista de pacientes que precisam do transplante, mas a gente precisa da doação, né, para poder concretizar o transplante. A doação está aumentando, sim, mas a gente precisa de mais. Tem muito paciente em lista, alguns há bastante tempo já aguardando uma doação. O que hoje ainda impede o crescimento dessas doações? Parece porque essa questão da autorização da família é que parece que dificulta esse processo. Olha, na verdade, o processo todo de doação, ele é bastante complexo. E é bom a gente entender que a morte encefálica, que é o pré-requisito, né, para iniciar todo o processo, se a gente for usar dados de literatura, de pesquisa e tal, mais ou menos 5% dos pacientes que falecem em unidade de terapia intensiva terão como causa de óbito a morte encefálica. Então, veja bem, a gente parte de um universo já muito pequeno, né, e desses 5% é que nós vamos, então, fazer o diagnóstico de morte encefálica. Mas lembrando que dentro desse grupo, desses 5%, alguns não poderão doar por conta de doenças pré-existentes, ou de falência dos próprios órgãos dele, ou de doenças infectocontagiosas. Então, você vê que a gente vai reduzindo ainda mais o pool possível de doadores. Então, a autorização familiar é só mais um gargalo que nós temos, mas nós temos diversos. E o brasileiro, ele é solidário, ele participa do processo e, tanto que a nossa taxa de recusa brasileira tem se reduzido cada vez mais. A partir da... quanto mais a gente divulga, né, doação, o processo e que o programa vai se solidificando e criando a sua característica, vamos dizer assim, a população, quando é chamada para uma entrevista familiar, às vezes tem dúvida em relação ao diagnóstico de morte encefálica, por não entender direito o que isso significa, mas a partir do momento que ela entende o processo, na sua grande maioria, eles doam, as famílias doam. Agora, há uma certa confusão também entre o coma e a morte encefálica. O que diferencia hoje tudo isso? Na verdade, sim, o coma é um estado que pode ser induzido por medicações ou desequilíbrio, mas que ele é reversível. Então, como pode ser um estado temporário de uma pessoa por necessidade ou por uma doença, mas ele é reversível. A morte encefálica é a morte mesmo, é o óbito da pessoa. Então, uma vez feito o diagnóstico de morte encefálica, significa que aquele indivíduo faleceu. Agora, a senhora falou aí de vários gargalos, né, que... Quando uma pessoa, de fato, não pode ser doador? Então, a gente tem algumas doenças que são contraindicações absolutas, porque vai transmitir algum tipo de doença para o receptor. Por exemplo, um paciente que falece de neoplasia. Ele não pode doar porque corre o risco dele passar a neoplasia para o paciente. Algumas doenças infectocontagiosas também não podem permitir a doação pelo risco de contaminação. De transmissão, né, de doença para o receptor. E outras, por exemplo, um paciente que tem diabetes, mas ele não se trata adequadamente e ele vem a falecer de morte encefálica. Então, ele pode já ter lesão em órgãos alvos, como o rinho, o coração, que impeçam aquele órgão de ter uma vida adequada para ser transplantado em outra pessoa. Então, a gente ainda tem esses problemas também para a gente enfrentar. A neoplasia é uma espécie de câncer, não é isso? É o câncer, isso. Agora, bom, tirando essas questões das doenças transmissíveis, qualquer paciente, em tese, pode ser doador. Sim. Agora, e quem precisa dessas doações? Quer dizer, qual seria, não diria o requisito, mas o que leva uma pessoa à necessidade de ser transplantado? Então, qualquer doença que lese um órgão a ponto de, vamos dizer, falência total da função daquele órgão, por exemplo, um rinho que normalmente tem uma função de, vamos dizer, 100%. A partir do momento que ele funciona com 15%, 10% da capacidade, é o momento de indicação de transplante. Então, a função do nosso órgão, à medida que ela vai perdendo, ela tem um, vamos dizer, uma linha de corte, onde a vida, como no dia a dia, coisas básicas que nós fazemos no dia a dia, ficam muito prejudicadas. E aí chega um ponto que as medicações não são capazes de reverter essa situação. E aí vem a necessidade do transplante. E quais são os critérios, né, para que essa pessoa possa ser transplantada? Existe algum prerequisito? Sim, na verdade, assim, o transplante é uma cirurgia. Como qualquer cirurgia, ele vai passar por uma avaliação médica detalhada, porque isso é uma coisa importante. Apesar da pessoa precisar, às vezes ela não tem condição de ser submetida ao porte de cirurgia necessário para o transplante que ela precisa. Então, a equipe de transplante faz toda uma avaliação antes de listar o paciente para transplante. E também essa questão, há um certo preconceito, né, da doação em vida, né, porque alguns órgãos, fígado, rim, pulmão, né, ele pode haver a doação em vida. E há um certo medo de quem, né, medula óssea, né, também. Enfim, como pode ser feita essa doação em vida e como a gente pode atuar para, de certa forma, quebrar esse preconceito? Na verdade, o transplante em vida, de acordo com a legislação brasileira, ele pode ser feito para parentes, em até quarto grau. Então, a gente não pode doar para um amigo, para um desconhecido, segundo a nossa legislação hoje. Tem alguma abertura para um amigo, mas passa por toda uma avaliação, inclusive, de comitê de ética, para saber se a história é essa mesmo e tal. E depois passa, inclusive, por uma autorização judicial. Mas dentro da família, não. Até familiar, até quarto grau, de acordo com a nossa legislação, a autorização é possível. Mas é possível, não significa que ela realmente possa acontecer. Porque vai também da condição do doador. Ele vai passar por um screening. A primeira coisa, quando a gente avalia um doador, é não fazer mal àquela pessoa. Então, se ela quer doar, primeiro a gente vê se ela tem condição de doar. Depois a gente precisa ver se o órgão doado desta pessoa é compatível com quem ela quer doar. Então, tem toda essa dificuldade técnica também, né, para a gente fazer o transplante intervivo. A legislação, ela, de certa forma, impede que seja feita para qualquer pessoa, né, existem essas limitações. É uma espécie de combate à comercialização de órgãos? É, uma forma de se combater qualquer tipo de tráfico, comércio de órgãos. Porque a gente sabe que a população é heterogênea em todos os aspectos e a gente tem que proteger os vulneráveis. Então, a legislação veio com esse sentido de proteção. O estabelecimento da lista, né, quer dizer, qual é o critério para que a pessoa se posicione na lista? É por ordem de chegada? É por grau de risco? Enfim, como é feita essa lista? O transplante de córnea, que é um transplante que não envolve risco de vida, pelo menos na grande maioria, ele é feito por ordem de chegada. A não ser, por exemplo, uma perfuração. Chegou um paciente com o olho perfurado, ele tem direito a passar na frente de todo mundo. Mas na sua grande maioria, a ordem de chegada. Agora, órgãos sólidos, rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas e tal, tem critérios técnicos que vão definir para quem vai aquele órgão. Começando por tipagem sanguínea. Então, tem que ver no transplante, diferente da transfusão, é por identidade e não compatibilidade. O que eu quero dizer? Se você tem a tipagem A, você vai receber de A. Se você tem a tipagem B, de B. O para O e assim por diante. Então, esse é o primeiro gargalo, o funil que a gente fala. Depois, no rim, por exemplo, tem a tipagem genética. Então, a tipagem genética vai definir o melhor receptor para aquele órgão doado. No coração tem ouro, e no fígado ainda leva em consideração o tamanho da pessoa. Não dá para transplantar um coração pequeno, um rapaz grande e vice-versa. Fígado também, depende, tem que caber aquele órgão dentro da cavidade, né? Então, tem outros critérios técnicos que vão ser levados em consideração na hora da seleção. Mas é o critério técnico e ele é aplicado de forma regular, contínua para todos. E há uma central, né? Onde um órgão que centraliza essa lista e como esses órgãos serão doados? Ou essa questão, ela é regional? Enfim, existe um órgão nacional que centraliza isso? É uma rede, né? Que trabalha interligada, mas ela começa regional. Então, um órgão doado num estado, preferencialmente ele vai para os pacientes inscritos naquele estado. Ele só vai ser ofertado para nacional, né? Para avaliação nacional, se não houver naquele momento a necessidade daquele órgão naquele estado. Aí ele vem para nível nacional e aí todos os estados, de alguma forma, participam. E a estrutura do transporte? Porque também há a questão da pressividade, né? Quer dizer, isso é uma operação bastante urgente. Como é que é essa estrutura? Sim, e a gente tem uma cooperação técnica com todas as companhias aéreas comerciais do Brasil. E isso, assim, é um exemplo para o mundo. A gente consegue transportar equipes, médicos, órgãos, tecidos em todos os nossos voos comerciais. E como a malha é muito grande, isso ajuda demais o sistema. A gente também tem um acordo, um termo de cooperação com a FAB, porque em determinadas ocasiões a gente não consegue utilizar a linha comercial por conta de horário, de tempo, entre a retirada e a necessidade de estar em outro lugar. Mas é uma estrutura que funciona muito bem. E também ela é uma estrutura que é toda subsidiada pelo SUS, né? Quer dizer, todo procedimento pode ser feito pelo SUS, porque também é uma coisa meritória. Sim, eu acho que o sistema de transplante para o Brasil, ele é motivo de orgulho, porque é um procedimento de alta complexidade. 90% dele é financiado pelo Sistema Único de Saúde, quer dizer, o Seguro Saúde e tal, tem uma participação bastante pequena nesse projeto, né? E é um programa de sucesso. Quantos brasileiros já foram transplantados tão bem, né? A gente vê aí nas propagandas. Agora, existe algum local, algum site, por exemplo, do internet, onde o paciente pode acompanhar a sua posição no ranking de possíveis transplantados? Como é que isso funciona também? Tem alguma... Então, esse sistema que a gente usa hoje no Brasil, que é um sistema que agrega dados de doador e receptor, para no momento da doação a gente fazer o match, ele é um sistema que permite que o paciente inscrito possa se localizar na lista, saber aonde está, se já foram feitas ofertas. A gente está tentando aprimorar o sistema para que a coisa seja mais automática. No momento, por exemplo, de uma doação, se ele for o paciente contemplado, que ele seja comunicado por um e-mail, um SMS, a gente está tentando dar essa aprimorada na comunicação com o paciente. Acho que é importante e fundamental, porque alguns pacientes não moram próximos do local onde ele vai ser transplantado. Quer dizer, ainda tem essa dificuldade a mais, né? Sim, sim. Levá-lo até o hospital, né? Sim, é. E com essa estrutura toda que a gente tem, torna-se uma dificuldade ainda maior, né? Uma dificuldade grande essa comunicação. Você sabe que uma vez eu estava de plantão durante uma doação e tinha um rapaz que saiu em primeiro lugar, que era um transplante de rim, e a gente não conseguia falar com ele de jeito nenhum, era duas da manhã, alguma coisa assim. Já tinham tentado o celular, telefone de casa, a clínica não funcionou nessa hora, então não tinha como falar. E aí eu descobri que tinha uma igreja próxima da residência dele. E eu liguei, e o padre atendeu, e ele foi lá na casa do rapaz, e esse rapaz acabou sendo transplantado. Quer dizer, são verdadeiras aventuras, né? Sim, sim, sim. Para se conseguir algum resultado. Agora, o resultado é muito meritório, né? Porque o Brasil, segundo dados do próprio Ministério, ele, no ranking mundial, ele é o segundo que maior transplanta, o segundo país que mais transplanta. Transplanta, gente, isso é um volume muito grande, né? De atividade. É impressionante. É uma média de quantos transplantes, ano, mês? Existe alguma estatística? A gente tem estatística, sim, de número de transplantes que a gente faz, deve estar em torno de 1.500 ao mês. E quais são os órgãos mais transplantados? Pois é, olha que interessante, né? Quando o paciente, o doador falecido, faz a doação, por exemplo, a gente tem dois rins, né? Então, sempre um doador vai doar dois rins e por isso o rim é o mais transplantado, de órgãos sólidos. Mas é a maior lista também. Interessante, né? Quer dizer, uma demanda muito grande de transplante renal. O que é que provoca essa demanda toda, né? Quer dizer, ainda há uma falta de cuidado do próprio paciente com a saúde, ou, enfim, são estruturas sociais. O que é que provoca essa demanda também? Pois é, eu acho que isso também a gente precisa mudar. Que as pessoas terem o hábito de, ocasionalmente, fazerem exames, fazer um check-up, medir a pressão, ver a glicemia. Porque as doenças são silenciosas. E se a pessoa não tem o hábito, pelo menos de, ocasionalmente, fazer esse tipo de avaliação, quando ela ficar sabendo do problema, já é tarde demais para qualquer medida clínica e vai acabar entrando na lista de transplante. Então, é muito importante fazer exame, dosar a creatinina, fazer exame de urina, ver a pressão, ver a glicemia. São doenças crônicas, silenciosas, que levam à perda da função dos órgãos. No caso da diabetes, que afeta os olhos, por exemplo, provoca a cegueira. Essa cegueira, ela já não pode ser transplantada, né? Já não é possível transplantar o paciente nessa situação. Então, quer dizer, nesse caso, aí só a prevenção? Só a prevenção, porque a cegueira do diabetes, na sua grande maioria, está relacionada a problema na retina. E quando a gente transplanta, a gente transplanta só a córnea. Então, a retina, uma vez perdida, ainda não há solução. Não há possibilidade de ir de volta, né? Agora, em que outras ocasiões? A senhora falou na perfuração, né? Sim. Mas em que outras situações é possível fazer? Você sabe que queimaduras, né? Às vezes, cai ácido no rosto, alguma outra substância que possa levar à queimadura da córnea, acidentes de todos os tipos, com perfuração do olho. Nesse caso, são cirurgias de urgência, né? Senão a pessoa perde não só a visão, como o globo ocular. E, de certa forma, o sistema, ele tem dado conta de reverter todos esses acidentes? Ou a demanda ainda é maior do que a procura? Nesse caso, não. A procura não é maior do que a capacidade de atendimento, não. E aí, no caso de perdas, não são por dificuldade no atendimento, mas às vezes pela gravidade da lesão. Agora, a questão do transplante de pele, que é uma coisa mais delicada, né? Que atinge muito as vítimas de incêndios, por exemplo. Sim, sim. Grandes queimados. Grandes queimados. Como é feito esse procedimento? Então, a pele hoje, ela é usada como um curativo, né? Aquela pessoa que sofreu uma queimadura extensa, então a pele serve como um curativo. É biológico, né? Então, necessário para evitar que aquele paciente tenha cicatrizes mais graves naquela área e evitar infecções, exposições. Então, ela é muito importante. E esse procedimento já... Porque parece que inicialmente houve uma certa dificuldade de se trabalhar com esse tipo de transplante. Como é que está hoje a situação? Já é uma coisa mais corriqueira? Já é uma coisa mais... A tecnologia já evoluiu? A tecnologia do transplante, ela é complexa mesmo, né? A gente precisa de algum tempo para capacitar um profissional para poder atuar nessa área. E a gente tem procurado, e esse ano a gente deve tocar esse projeto para frente, habilitar todos os centros de grandes queimados na utilização de pele. Então, a gente vai fazer um... Unir as pessoas e capacitar os profissionais que trabalham nessas áreas específicas. E com isso também precisaremos aumentar a doação, né? Atender toda essa demanda. Houve uma época que tentou-se fazer uma legislação onde a pessoa já deixaria na identidade a sua condição de doador, o seu desejo de ser doador, o que evitaria, de certa forma, o trato com a família. Chegou a funcionar? Pois é, né? Essa legislação não funcionou, infelizmente. Na época que a gente fez, com o intuito óbvio de aumentar a doação, mas a gente tinha ainda pouca vivência nesse processo todo, falava-se pouco de doação de morte encefálica e houve muito ruído na sociedade, muita aflição, muito medo e muitas pessoas, mesmo convictas que queriam ser doadoras, colocaram na carteira de identidade não doador por medo de dar entrada numa emergência e não serem... começou esse mito, né? Que iam dar entrada na emergência e não iam ser tratados de forma adequada. E aí foi revogada essa parte da legislação. E hoje a doação é por autorização familiar, por conta desse... Esse medo mesmo, esse reto pânico. Agora, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a questão das comunidades mais afastadas, a pessoa que mora em comunidades mais afastadas, as comunidades amazônicas, por exemplo. Sim, sim, sim. Quer dizer, como ter acesso a esse paciente, ou este paciente ter acesso a órgãos para transplante? É, na verdade, é maior que isso, né? Como ele ter acesso a qualquer atendimento de saúde, né? Porque é uma rede, né? A partir do momento que ele tem o acesso à atenção primária, aonde ele vai ser cuidado, avaliado, acompanhado, e ele vai evoluindo para... Atendimentos mais complexos, à medida que ele vai demonstrando a necessidade de... E aí essa rede é estruturada, mas a porta de entrada na atenção primária é necessária para todo mundo. Mas a rede hoje, ela já atinge todo o Brasil? Quer dizer, sei lá, é possível fazer um transplante hoje no Acre, por exemplo? Sei lá, estou citando de maneira aleatória, mas... Sim, sim. A rede, ela não... Se você perguntar assim, olha, todos os órgãos podem ser transplantados em todos os estados? Não, ainda não. Ainda não e talvez nunca. Porque se você pensar bem, qual é a nossa necessidade de transplantar coração num estado que a demanda é de um a dois por ano? É perigoso, né, a gente criar uma equipe que vai trabalhar tão pouco, tão ocasionalmente. Então, a gente trabalha no incentivo de novas equipes, aonde a gente enxerga que a demanda justifica o desenvolvimento daquela atividade. Mas a rede já atinge bastante coisa. Atinge bastante. Né? Né? Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Para revir esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br barra tv. Inscreva-se em nosso canal no YouTube para fazer algum comentário, crítico ou sugestão. Telefone para 0800-612211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania. Legenda Adriana Zanotto